Música E eu estava assim com um contrato Para assumir o lugar de uma outra cantora muito famosa Que tinha ido para uma outra gravadora Que não estava dando muito certo E eles falaram assim Olha, nós vamos te trazer para ficar no lugar dessa cantora E aí, quando esse contrato chegou na minha mão Eu fui levada para uma outra amiga Num centro de macumba Para fazer um centro de macumba Para fazer um... Não foi nem para isso, mas acabou sendo para isso no final Para fazer um pacto Para fazer um pacto Com o diabo Para poder dar certo o meu contrato Com o diabo para poder dar certo o meu contrato Mas você sabia que já ia? Eu não sabia de nada disso Eu fui buscar um livro Faltavam muitas aulas de manhã Porque como eu trabalhava a madrugada inteira em estúdio Eu tinha que recuperar matérias Aí eu fui na casa dessa amiga recuperar a matéria Cheguei lá, a irmã dela estava virada Numa entidade E a casa dela Essa casa que eu fui encontrá-la Era um centro e eu não sabia Lá dentro tinha aquelas imagens enormes e tal E a irmã dela veio falar comigo incorporada lá fora Falou Moça, está com medo de mim? A entidade, né? Eu com boa filha de crente desviada 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 Eu falei, estou com medo do diabo nada Eu vou entrar aí, bababá Entrar aí, bababá E caí nessa cilada de entrar Quando eu entrei A entidade pegou lá uma piteira Com cigarro Falou, joga na encruzilhada Primeira encruzilhada que você passar Pede o que você quiser que eu vou te dar Aquele contrato eu vou te dar Como eu me tornei pastora Pregadora da palavra Eu comecei a achar que algumas experiências Eu podia incluir Eu comecei a achar que algumas experiências Eu podia incluir E acabou que isso foi ficando pra trás E hoje Deus está trazendo isso de volta até aqui E hoje Deus está trazendo isso de volta até aqui Ele é bom Seu amor imenso Cultura pra sempre Todo poderoso É o Senhor Vou erguer Minha voz Para sempre Muito obrigada Que bonito né? Quer conhecer? Então vamos Woooo 1,2,3,4,5,0 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.